Vai de uma barraca! Não viado, não, não, maldade viado, maldade, maldade! Ah não, é sete e seis, é uma barraca! Não viado, não, 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 não! Não, 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 não! Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte galera, hoje é o nosso último dia do acampamento. Tá todo mundo arrumando as coisas pra ir embora, né Renan? Fumando as malas, os sacos de dormir, né? Acabou! Acabou, acabou! A gente veio passar só alguns dias aqui. Aproveitamos, mano, andamos de moto, andamos de quadriciclo, fizemos trilha, aventuras, fizemos tudo, tá ligado? E especialmente aqui no sítio, galera, teve muita trollagem, tá ligado? E eu fui um dos caras mais trollados. Porém, mano, agora eu vou fazer a vingança, tá ligado? Ó, o resto dos moleques tá tudo aqui, ó, tá ligado? Eles tão lá, eles tão fumando narguilha, ó, tem o Léo, o Coronado, o Thiago. E, mano, tá vendo aquele cara lá, o Thiagão? Ó a cara de dentão de cavalo dele. Eles não conseguem me ouvir porque o rio lá embaixo é bem alto. O Thiagão, você viu o que o Thiagão fez hoje comigo de manhã, né? Ví, botou fogo na sua barraca. O Thiagão, mano, você me ajuda, você pode me ajudar nessa, né, Renan? O que você vai fazer? É rapidão, chega aí. Galera, o Thiago hoje, eu trouxe duas barracas, certo? O Thiagão colocou fogo em uma das minhas barracas, tá ligado? Pra me trollar. Ô, Bruno, vem aqui. O pessoal já tá meio que desmontando o acampamento, ó, já desmontaram a barraca faraó lá. E nós trouxemos duas barracas, né? Porque, como aquela faraó não tem como a gente movimentar muito, a gente dormia até um horário nela e chegava de manhãzinho que tava calor, a gente vinha em uma que ficava embaixo dessa árvore. E, ó, mano, o Thiagão jogou fogo na minha barraca. Mano, e eu gastei uma nota nessa barraca. É caro essa barraca, mano? Não, eu gastei na época, mano, juros quase 700, mano. Então? Olha aqui. Mano, virou... Esse aqui é uma barraca, mano. É a minha barraca, tá ligado? Eu trouxe... Que droga. Ele jogou... Então vou me vingar. O Thiagão também... Nossa, tá voando a barraca do Thiago. Ai, meu Deus. Deixa eu voar. Não, calma. O Thiago também trouxe duas barracas, tá ligado? Ele trouxe essas duas barraquinhas dele. Essa aqui ele já tinha, certo? E essa que ele convocou pro Pico Paraná. Aí, mano, o Teco dormia aqui, tinha que ver que ele dormia ali. Aqui ele guardava as malas dele. Enfim, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a caminhonete e vou passar por cima... Eu vou passar por cima dessa barraca aqui, por mais ou menos o mesmo preço da outra lá. É, porque é igual. Essa aqui é muito cara. Aham. Tá ligado? Eu vou atropelar uma das barracas dele, mano. E no outro acampamento que vocês foram, aquela vez a Dani Russo, né? Eu não fui. Ele atropelou uma barraca dos meninos também, que era a minha. Era emprestado. Ou seja, era. Vingança da vingança. Mano, aí o que você faz? Brunão, você chama ele desesperadamente quando tiver com o caminhonete ali. Quando ele vim, eu quero que você pegue a cena certinho, mano. Demorou. Boa. Vamos lá, vamos lá que eu vou ligar a caminhonete. Mano. A vingança da vingança. Tá lascado. Eu quero ver a cara dele de dentão de cabalho. Obrigado. Pode já chamar ele. Pode já. Vai chegar perto eu vou atropelar. Pode chamar. Chama lá correndo ele. Tiago do céu, você tá lascado. Tiago. Tiago. Nego. O Renato tá fazendo uma armada pra você agora. Vai lá agora correndo, mano. Tá vindo. A vingança. Corre, mano. Corre que dá tempo ainda de impedir. Mano do céu. Eu não acredito, mano. Quem vai fazer isso, velho. Nossa, Tiago do céu. Vai, Tiago. Não, viado. Não, não. Maldade, viado. Maldade. Maldade. 700 reais, minha barraca. Não, viado. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, neguinho. O que aconteceu? Ele não viu. Ele não viu, pô. Pega ele. Pega. Vai, 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 vai. Segura o Tiago, segura o Tiago. Por que você fez isso, viado? Se ele meta, se ele meta. Sai pra lá, ó. Ah, viado, a barraquinha novinha, viado. Tá na maldade? Nossa. Tá na maldade, velho. Esmagou minha barraca. Tá, ó. Mano. 2 a 1. Minha câmera tava aqui dentro, velho. Não, eu tirei... Na verdade, só que a câmera tava no lado. Eu tirei todas as coisas e botei na azul. Nossa, viado. Sai daí, eu sou um agrelo do caramba. Editor, coloca aí. Primeiro, você atropelou já uma barraca minha. Mas foi assim que é. Na tamanho da Dani, ó. Olha aí. Eu vou fazer... Olha aí, Renato. Eu vou fazer drift. Com a camareta. Cuidado com a minha barraca aí, velho. Cuidado com a barraca. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro jogo. Minha barraca, minha barraca. Oi, é minha, é minha. É minha, é minha. É a barraca, viado. Não, foda. Caraca, viado. Caraca, viado. Errei o drift, mano. Tiago! Vocês viu aí, galera? Beleza. Eu fiquei quieto. Falei, não. Foi isso um acidente. Aí, hoje, ele botou fogo na barraca. Foi um acidente. Seu cu. Coloca aí. Galera, ó. Joguei um pouquinho de querosê. Teco, vou começar daqui. Calma, 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 calma. Peraí, peraí. Renan é bombeiro. Renan sabe tacar fogo. Tem que ser assim, ó. Bem bonito. Calma, 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 calma. Correi bastante. Joga aqui, joga aqui. Vai, não. Tá bom, tá bom. Aí, pegou. Tá porra. Aí, ó. Tá porra. Ai, caralho, viado pro céu, mano. Nossa, mano. Caramba. Ah, já era, viado. Nossa. Puta merda. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, viado. Nossa, lascada. Paga, paga, paga. Onde, viado? Minha barraca. Ah, eu tava zoando aqui o bagulho. Nossa, mano. A grama tá meio verde, né? Nossa, mano. Cuidado aí, viado. Ah, já era. Ah, foi sem querer, mano. Já era, já era. Tá feia. Pô, essa barraca eu paguei carinho, viado. Pô, dá pra salvar, viado. Dá pra salvar, viado. Vai, tá quente. É um burro também, né? Nossa, mano. Olha isso, velho. O burro é o Tiago que botou um pouco na barraca. Viado do céu. Mano, eu tava aqui brincando do nada com o Queiroza. Eu falei, acho que não pega fogo. Derrubei. Pum. Você é burro? Ô, a barraca foi o segundo, viado. Já é de tempos que eu ouço falar que você queria jogar fogo na barraca de alguém. Lógico que não. É só. Os dentão de cavalão rindo pra mim. Você acha que eu vou tacar fogo numa barraca de 300 reais, mano? Vocês viram aí, galera. Não é acidente. Então, Tiago, tá aí só a barraca. Não, mano. Já era, viado. Até que você tá sem dormir, Teco. Tira pra cá. Ai, vai rasgar tudo, Renato. Não, já era, viado. Não, já era. Já era. Já era. Já era. Eu tenho querosene ali, se quiser. Eu vou tirar ela pra você. Vai, Gui. Tira com cuidado aí, né? Cuidado aí. Tira com cuidado que dá pra salvar. Não dá, rasgou assim já. Será, mano? Acho que dá pra tirar assim. Nossa. Que isso? Patina em cima, ô dios. Nossa. Quebrou. Agora quebrou. Não quebrou, não. Tá inteira. Aí, viado. Que beleza. Olha isso, viado. Nossa. Quebrou aqui, mano. ECO! Não tem mais lugar. Nossa, viado. Eu comprei novinha só pra trazer pra cá. Igual aquela sua laranjadinha. Eu comprei novinha só pra arrumar ela. Calma aí. Nossa. Achei que a sua tinha quebrado. Cadê a pátria? Olha. Vocês não gostam de ir pra arrumar ela. Vem aqui. Ah, não, neguinho. Já deu, já, mano. Ah, mano. Gente, aqui, ó. Essa barraca aqui, ó. Vai, Gui. O que aconteceu? Vai, Gui. É assim que a maldade começa, Bia. É por isso que nós não temos paz nessa casa. Num lugar nenhum. Você começou, amigão. Mano, mas eu juro pra você que aquele dia lá a camoneta saiu errado, mano. Rodou, eu descontrolei. Aí foi igual bater o carro de drift do Léo. Nossa, viado. Agora já era a barraca, galera. Tá aí, Thiago. Essa foi minha vingança. Agora, mano, galera, né? Vai desmontar nosso acampamento pra não ir embora. Tá aí, seu barraco, ó. Ah, deixa. Deixa assim. Vou botar fogo. Deixa. Deixa o que, rapaz? Mano, eu só me vinguei, tá ligado? Então é isso. Vamos arrumar nossas coisas pra ir embora agora. Thiago vai ficar triste no início aí, mas... Não vai nada, não. Vamos arrumar nossas coisas e vamos embora. Porque a vingança tá feia. Bom, galera, já chegamos em casa do acampamento. Já coloquei o quadriciclo pra lavar, a caminhonete pra lavar. Chegamos, finalmente, nossa casa maravilhosa. Né, mano? Tenho só a agradecer a Deus pelo acampamento perfeito, sem nenhum acidente, incidente. Só foi uma vibe boa com os amigos, a gente precisava dar essa reunida, tá ligado? O que eu falei? A gente já acampou, galera, pra justamente a gente... Como posso falar? Dar uma aliviada e se preparar pra casa nova, tá ligado? Então, a casa nova tá vindo aí. Essa semana a gente vai ficar uns dias aqui na casa, tá ligado? A gente vai gravar alguns vlogs normal. E essa semana, mano, eu vou começar a levar meus amigos escondidos lá pra casa nova pra eles olharem a casa, tá ligado? Mas relaxa que eu vou filmar tudo no canal pra vocês, vocês vão ficar sabendo. Eu vou escolher um amigo pra levar, depois eu vou levar outro amigo na casa nova. Vocês vão ver, o bagulho vai ser louco. E também, semana que vem, vai ter Porto Rico, quinta temporada e jet ski novo, mano. Então, tipo, vai ser uma semana tumultuada, né, mano? Vai ter casa nova, depois em Porto Rico, depois quando a gente chegar de Porto Rico, mais uma semana, a gente já vai estar morando na nossa casa nova. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like. Tamo junto pra nós e... Fui! Tchau! Tchau!